É porque eu não podia dizer antes, agora aí boca de caçapa, dá um murro aí, porque aí escutou. Enfim, tá, mudou o assunto. O povo perguntando de Rodolfo, e eu sei da vida de Rodolfo, minha gente? Pergunta a ele. E eu não sei, pergunta a ele. O povo, Rodolfo, cadê Rodolfo? O xixi, eu sei. Cadê Rodolfo? Agora o bafafá começa. Se eu pretendo ter filhos, pretendo. Com Rodolfo, não. Agora, pronto, já começa o cabaré. Não esquece esse assunto. Pula, olha, pula. Pula, próximo. Pula aí, ó, próxima pauta. O quê? Se eu pretendo casar, pretendo. Casar, ter filhos. Mas só daí sabe quando. Vem aí, é uma fase mamãe. O povo tá mijando de rir aqui. Pô, fica perreando, minha gente. Olha o perreio. O quê? O que é, hein? O quê? Não, não. A fase mãe vem aí um dia. A fase mãe vem aí um dia. Eu vou congelar. Congelar, porque aí quando eu quiser, já não preciso, né? De carreira. Pronto, do nada. Filca aqui. Rindo aqui. Eita, bagaceira. Manda um abraço pra filha. Ele tá assistindo o brigadeiro lá, só abraço.